Olá, vamos falar sobre Hamlet e as empresas. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia. Agradeço que você está aqui no canal e peço para você considerar aí se inscrever, curtir, comentar, se você gostar. Dois eventos me inspiraram aí a fazer esse vídeo. Um livro que eu li do Leandro Karnal e do Valderes Carneiro, o livro que chama O que aprendi com Hamlet? Hoje, Porque o Mundo é um Teatro, livro muito bacana. E o fato de eu ter recebido há algum tempo atrás aí uma proposta de uma grande empresa para fazer uma palestra motivacional para cerca de 10 mil funcionários. Segundo o diretor lá, contratante, os funcionários deles estavam desmotivados, precisando assim de uma injeção de ânimo para renderem mais. No livro Raí do Karnal tem uma passagem muito interessante em que ele faz uma espécie de um exercício imaginário de uma empresa, Elsinore, que aliás era o nome do Castel, lá de Hamlet, que a empresa era do seu tio. Ele pede ao Hamlet corporativo uma fala motivacional, que deixasse os funcionários ligados nos objetivos, nas virtudes do trabalho em conjunto. Foco nos resultados, olho nas metas, alegria do trabalho estratégico e bem realizado. Precisamos, teria dito o encarregado do briefing da palestra, de uma equipe com sinergia. Sim, pensaria Hamlet. É o que todos queremos, né? Em casa, na empresa, na escola. Bem, lá na palestra, casa cheia, diretoria na primeira fila, o loiro príncipe iniciaria sua fala com os agradecimentos, aqueles agradecimentos usuais, né? Alguma piadinha para quebrar o gelo. Ele contaria que estava vindo para a palestra quando conversou com dois coveiros e repetiria talvez as cínicas e divertidas conclusões dos únicos trabalhadores simples que tem voz na peça. Disse que mesmo nascer no príncipe, foi para a faculdade e fez coisas que mostravam seu empenho e capacidade de empreendimento. Chegando ao corpo central da palestra, sua missão, delegada pelo contratante, animar, estimular, agregar, agregar valor, né? Trata-se de um evento motivacional. Hamlet murmuraria algo irônico sobre ser um chief leader, né? Um chefe de torcida, né? Uma espécie de chefe de torcida sofisticado, com pompom colorido na mão. Como poderia ser a palestra de um homem com tal grau de comprometimento com o real e a verdade? Como uma ficção dentro da ficção, a palestra do príncipe Hamlet poderia ser assim. Caros funcionários da empresa Elsinore, fui chamado para um evento motivacional. Pediram-me que enfatizasse o espírito de equipe, a humildade, a colaboração, o foco nas metas e a estratégia como caminho. Bem, é lógico que os donos da empresa, meu tio e outros, querem isso porque quanto mais motivado for o colaborador, menos demandas financeiras ele fará e mais produtivo ele será. Minha função é atenuar a exploração que vocês sofrerão no ambiente corporativo, de agora, nesta máquina de moer carne que a nossa empresa se transformou. Absorveremos toda a sua energia para jornadas extenuantes que só serão possíveis com a droga do entusiasmo, com a pomada da euforia e o linimento das festas da firma. Assim, todos serão levados a crer que seu esforço beneficiará os que esforçam. Dessa forma, depois de darem seus melhores anos aqui, vocês serão descartados, porque com a idade não conseguirão mais manter o ritmo opressivo das metas, dos horários, das demandas impossíveis de serem atendidas. A cada cinco anos, um de vocês será muito bem pago ou promovido, para que todos imaginem que o benefício é possível a todos. Por fim, minha principal tarefa hoje é convencê-los de que o único inimigo está dentro de vocês. Encontramos essa solução extraordinária. A cada um que for caindo diante de metas impossíveis, teremos a certeza reforçada por constantes eventos e palestras de que ele fracassou por falta de empenho, e não porque o sistema só funciona com o fracasso da maioria. Se no mundo dos escravos o feitor precisava de um chicote forte para forçar o trabalhador, hoje descobrimos que o melhor feitor é a internalização do repressor em cada elemento da nossa empresa. Para tornar ainda melhor, enfatizarei como somos uma família, como estamos juntos, como o nosso CNPJ é a reunião de CPFs individuais. Para isso foi contratado, para ser o óleo que lubrifica a engrenagem destruidora, chamada sistema. E aí diz Karnal, A palestra hamletiana e imaginária, provavelmente a primeira e única da sua carreira meteórica, erraria por desvendar mais do que ocultar relações sutis. Ele olha para o que ocorre e diz o que está ocorrendo. Abrindo mão da utopia romântica sobre o mundo, resta ao príncipe o olhar da medusa, que tudo petrifica. Gastamos tempo e dinheiro para evitar a aparência do verdadeiro. O perfume disfarça o cheiro. O Photoshop muda a aparência. Remédios disfarçam o real cansaço ou a falta de desejo. As palavras encobrem a disposição. Criamos redes sociais para que o real não nos atinja. Quem pode olhar a medusa nos olhos e sobreviver? Agradeço por você estar aqui no canal. Se você gostou, considere aí retribuir com um like, um comentário. Por aqui ainda vem muito de psicologia, cultura e atualidades. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto